Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives aparece bastante chateado e faz cobrança diretamente a Zé Vaqueiro e aos seus ex-sócios. E o assunto ganha grandes repercussões nas redes sociais. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que vem acontecendo. Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você. Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Weasley pela primeira vez iniciou uma campanha digital num valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone. Clica aqui no li e concordo. E clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar. E você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Então é só clicar no link que você vai ser direcionado. Beleza? Como eu falei pra vocês, dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso de DJ Ives e Zé Vaqueiro. Como vocês sabem, DJ Ives e Zé Vaqueiro são sócios. Porém, alguns tempos atrás, DJ Ives acabou acusando a Zé Vaqueiro de tentar lhe tirar da sociedade. Foi aí que ele entrou com a ação judicial. Onde segundo o DJ Ives, em nota postada em seu perfil no Instagram algumas semanas atrás. Ele falou que ganhou essa ação judicial. Porém, até o presente momento, em desabafo que ele fez. Zé Vaqueiro não repassou nenhum valor pra ele. Foi aí que ele acabou fazendo esse longo desabafo, fazendo essa cobrança. E aí muitas pessoas vêm dando suas opiniões. Eu vou deixar aqui pra vocês o desabafo de DJ Ives para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Fala família, tudo bom? Hoje é sem tanta enrolação, tá? Primeiramente que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Compartilha urgentemente com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque abre aspas. Daqui a pouco vão tentar me calar judicialmente. E antes disso acontecer, né? Dependendo da situação, eu preciso falar enquanto eu posso. Então hoje realmente é uma cobrança digital. Porque eu já fiz a cobrança por e-mail. Que nem cobrança é porque é dever da sociedade me repassar. E mais uma vez estão empurrando com a barriga e não estão querendo me pagar. Porque daqui a pouco vão dizer que é mentira do DJ. Que não. Não estão querendo me pagar. Vou postar alguns documentos para vocês darem uma olhada. E por favor, quem souber fazer conta, digita aqui embaixo. Porque só no perfil oficial do artista, mês de junho foi 36 shows. E pelo que foi postado nas redes, 300 mil cada show, 300 mil vezes 36. Só em junho, cadê a parte do DJ? Cadê, amigo? Aí depois, para não parecer que é que eu estou postando uma mentira, como eu disse, né? Sites todos confiáveis, ok? É. É, Rojão. Isso aqui é só o junho, tá, galera? Aí vocês tiram. E antes que venham algumas pessoas falar que eu estou querendo uma graça, querendo tirar uma onda. Primeiro, eu não sou má e segundo, eu não sou palhaço. Sou produtor musical, sou compositor, trabalho com profissionalismo, seriedade e respeito. Tanto que esse artista teve sucesso com as minhas coisas e até hoje ele sobrevive também disso. Para começar logo a história. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Realmente, tem que pagar o que tem que ser pago, tá? Porque eles começam dessa forma, depois já começam a querer empurrar a barriga. E eu só tenho aqui para poder falar. Então, antes que venha eu tentar me calar, judicialmente, porque isso pode acontecer, né? Já estou falando com vocês e por isso que eu peço que compartilhem os vídeos. Então, vamos lá. Falei para vocês do mês de junho, do mês de julho, não contabilizei ainda porque eu não tenho prestação de contas. Mas eu sei que tocam prefeitura, tem diário oficial, tem nota. E eu vou pedir todas. Porque até agora não me veio nada. Então, acabou a brincadeira de verdade agora, tá ok? Como o meu processo não é segredo de justiça, esse documento que eu vou postar, que vai estar lá nos stories, confere lá. Foi a resposta deles ao judiciário. E que realmente, cadê o mês de junho? Cadê o mês de julho e até agora nada, né? Porque teve o São João, o São Julhão. Daqui a pouco a gente está indo para agosto. E em agosto tem uma audiência nossa. Eu não sei se eles estão querendo empurrar com a barriga para chegar em agosto. Mas o combinado tem que ser feito. E o combinado judicialmente, quando é combinado, realmente ele tem que ser feito, amigo. Então, se eles estão pensando que estão acima do judiciário, estão acima de qualquer coisa, realmente não estão. Então, antes também que eles iam querer me calar, como eu já falei várias vezes, compartilhem esses vídeos porque eu já cobrei formalmente. E olha a questão de cobrança, é muito feio. Porque não é cobrar, é prestação. Tem que me pagar. Mas se não querem me pagar e realmente já fui lá, cobrei, mandei e-mail e mesmo assim não querem me pagar, estou esperando até agora, tá? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, DJ Ives se desabafando sobre essa situação que vem acontecendo entre ele, Zé Vaqueiro e seus ex-sócios. Uma situação muito delicada e sem sombras de dúvidas, isso vai render muitos capítulos. Mas e você, o que é que realmente acha disso tudo mesmo, hein? Para você, o que é que está certo nessa história de DJ Ives ou Zé Vaqueiro? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Um abraço e até qualquer momento. Obrigado.